O que é o Simpósio de Teologia e Pastoral? O que é o Simpósio de Teologia e Pastoral? O que é o Simpósio de Teologia e Pastoral? O que é o Simpósio de Teologia e Pastoral? O que é o Simpósio de Teologia e Pastoral? O que é o Simpósio de Teologia e Pastoral? O que é o Simpósio de Teologia e Pastoral? O que é o Simpósio de Teologia e Pastoral? A minha palavra é para dizer da alegria desse evento, promovido conjuntamente por três instituições importantes no contexto de nossa arquidiocese de Belo Horizonte, para a nossa igreja, o que significa sinal de cooperação mútua e, portanto, de aposta nesse caminho da teologia, da filosofia, da pastoral, da formação. E nessa alegria, a esperançosa alegria de estarmos tratando sobre o concílio Vaticano II, preparando-nos para esse caminho que toda igreja é convidada e desafiada a viver na celebração do seu cinquentenário. A oportunidade de refletir, debater, de ouvir, como vamos aqui ouvir Padre Libânio, sobre o concílio Vaticano II, Segundo, é a possibilidade para as gerações mais novas, de um conhecimento mais aprofundado e de uma leitura mais rica, para outros de meia-idade mostrar e aprender o quanto é importante retomar intuições proféticas importantes para o caminho da igreja como servidora no coração do mundo. E para aqueles que caminharam, vendo esse tempo e os desabrochamentos desse tempo, com mais experiência, a possibilidade desta escuta importante, de modo que o coração de nós todos fique mais cheio dessa luz, que é o concílio Vaticano II. Eu tenho certeza que esse caminho feito agora, nessa oportunidade, tudo aquilo que pudermos fazer para conhecer, revisitar, nos deixar iluminar pela riqueza do concílio Vaticano II, e, segundo, sem dúvida, oferecerá à igreja a oportunidade de uma revisão no momento dos mais difíceis, talvez, que ela esteja vivendo, sobretudo, sobretudo nestes poucos anos do terceiro milênio, desafiada, portanto, a repensar-se, a reencontrar um outro caminho, a avaliar suas dinâmicas, aquilo que está como horizonte inspirando o caminho que estamos percorrendo. Que seja uma oportunidade muito rica para todos nós, e é assim que, pessoalmente, me sinto aqui na oportunidade de estarmos juntos para essa escuta. E desejo que essa escuta possa ser um fator de fecundação para o caminho que nossa Arquidiocese de Belo Horizonte quer percorrer, com a abertura que faremos amanhã, o caminho missionário da nossa Quarta Assembleia do Povo de Deus, que não quer ser, senão um exercício de escuta e de confrontos, para que nós possamos, assim, cumprir adequadamente a tarefa missionária que o Senhor Jesus nos deu. Então, desejo que seja uma noite muito agradável para todos nós. Eu tenho certeza, não só pelo assunto, o Conselho Vaticano Segundo, mas também, como todos já sabemos, por ser o padre de banho. Muito obrigado. Neste momento, vamos desfazer a mesa de abertura. Dando continuidade ao simpósio, convidamos para compor a mesa da conferência de abertura, o conferencista, professor reverendíssimo padre João Batista Libânio, que abordará o tema, cenários da igreja na América Latina, no horizonte do concílio. Professor da PUC Minas, Paulo Agostinho Nogueira Batista. Professor da PUC Minas, Edvard Marans. Passamos a coordenação desta conferência ao professor Dom Joaquim Giovanni Moll Guimarães. Então, querido irmão Dom Valmor, grão-chanceler desta Universidade, Serviço do Metropolitano de Belo Horizonte, saúde e acolho com muita alegria, esse querido irmão, o padre de banho, servidor de tantas pessoas, na sua longa história, né, de vida e de serviço, também a teologia. Acolho nesta mesa, de uma maneira também muito feliz, dois membros desta casa, o professor Redivar e o professor Paulo Agostinho, que farão, depois da conferência do padre Libânio, as duas primeiras reações, considerações, destaques, né, poderão ousar também, questionar, né, o conferencista, discordar e assim por diante. Assim se faz o debate. Depois da reação destes dois primeiros convidados, né, para esta função, nós vamos então abrir o microfone aos que aqui estão, também, igualmente, para considerações, destaques, observações, contribuições específicas, né, sobre o tema ou outros assuntos que acharem também interessantes. Cabe agora a mim também dizer uma pequena palavra, depois desta explicação sobre a dinâmica que vamos utilizar, e é uma palavra, assim mesmo, que faz eco aquilo que Dom Romor acabou de dizer, a importância do Conselho Vaticano II, e que estas celebrações dos seus 50 anos sejam celebrações que façam acordar em nós muitas coisas, quem sabe, cochilantes, adormecidas, porque é necessário a Igreja e ao mundo. Eu penso que o mundo não conta com uma Igreja fora do Conselho Vaticano II. O Conselho Vaticano II é necessário à Igreja, é uma Igreja marcada, iluminada pelo Conselho Vaticano II, é que servirá, evidentemente, o mundo no qual nós estamos vivendo, trabalhando, servindo. Este Conselho, certamente, muitas coisas podem ser ditas, e já foram ditas nesses dias, e sobretudo nestes anos todos, nestas décadas, mas encontrei uma vez, e aí não me recordo mais o autor, uma pequena indicação de que a herança maior do Conselho, é mais do que um conceito ou outro, embora aqueles que tenham sido trabalhados, aqueles que foram trabalhados pelo Conselho, tenham sido extremamente bem trabalhados e importantes para a caminhada da Igreja, mas, sobretudo, a sua herança maior é o seu Espírito, o Espírito que deve mover a própria Igreja. E foi feito numa formulação assim, o Conselho Vaticano II é grande e significativo, mas pela sua atitude pastoral, ecumênica e missionária perante o mundo de hoje. Pelo seu Espírito de abertura a novos valores, pela sua disposição de dialogar e até cooperar com os não católicos, os não cristãos e os não crentes. pelo seu clima de compreensão dos outros, na sua convicção de ser apenas o sinal, o instrumento ou o sacramento do Senhor glorificado no mundo. Na sua maior confiança na presença e na ação do Espírito. Na sua forma admirável de colocar Jesus Cristo no centro. Na sua redescoberta da liturgia como meio de santificação. na sua ênfase na busca de uma vida cristã, pessoal e ao mesmo tempo comunitária, que se realiza na caridade e no amor. No seu reconhecimento da importância dos sinais dos tempos como manifestação da vontade de Deus. Na consequente valorização do existencial e das situações concretas. No seu novo conceito de unidade, que não é sinônimo de uniformidade, e de catolicidade que admite e deseja o pluralismo. Na sua surpreendente humildade em reconhecer os próprios limites e sombras. No seu decidido propósito de renovar e purificar a face da igreja. Na sua intenção de identificar-se mais com Cristo e seu Evangelho. Na sua maior compreensão da força da palavra de Deus. Na sua determinação para o serviço, sobretudo o serviço dos pobres e dos pequenos. No seu abandono do juristicismo. No seu comportamento menos triunfalista. No seu maior respeito à liberdade, aos direitos universais e inalienáveis da pessoa humana e da consciência reta. No seu reconhecimento das autonomias. Na sua confiança no homem. Em sua dignidade, no seu senso de responsabilidade. No seu otimismo perante as realidades terrestres. Na sua vontade de ajudar na construção da cidade, da humanidade e no desenvolvimento dos povos. Na sua renúncia ao fixismo, ao legalismo. E na sua consciência de ser peregrina, essencialmente escatológica, sempre em marcha, inacabada, dinâmica, viva, colocada na história do presente, no mundo que passa, entre criaturas que gemem e sofrem, até que ele volte. Parece-me que era do corpo. É. É. É belíssimo. Porque de uma forma muito sintética, apresenta o concílio Vaticano II no mundo do seu espírito, algo que deve, de fato, penetrar o mais fundo, né, da nossa alma e do nosso trabalho, não só no campo da teologia, mas na pastoral que nós tanto prezamos. Dito isto, cumpro também a tarefa de dizer uma pequena palavra sobre o padre Libânio. É bom que seja dito agora, antes que ele fale. Então, o padre Libânio, eu pensei assim, o que eu vou fazer? Vou procurar o currículo látis do padre Libânio e ler lá na frente, né? É claro que não é isso. Aliás, isso é completamente dispensável, inclusive. Então, eu pensei em dizer o seguinte, Libânio, e digo assim, não é só da boca pra fora, como o povo costuma dizer, mas muito do fundo do coração e muito reconhecido, né, da sua pessoa no meio de nós. O padre Libânio é doutor em teologia, vocês sabem disso, né? Mas ele é doutor também em disciplina no estudo. Ele é doutor em relacionamentos. São tantas as formas, né, as pessoas com quem ele se dá. Ele é doutor também em comunicação. Atrai, assim, de uma maneira muito forte, né, para aquilo que está sendo dito. Mas ele é doutor em fé, em espiritualidade. Ele se faz, assim, um homem do serviço, sem timidez, para ser um doutor nas coisas de Deus. exatamente por tentar compreender não só a Deus, mas compreender profundamente a pessoa humana, no seu tempo, no presente em que nós vivemos. Um teólogo fecundo, nem sei quantos livros, dezenas, ele sabe? Não sei. É um pastoralista atento, um irmão de todos, um homem feliz com a vida, com a vida, com o serviço que presta. Ele é um criador de palavras, inventa palavras, um escritor criativo, quase compulsivo, um jesuíta típico, nem tão enquadrado assim. um homem da comunidade, da igreja, dos pobres, da cultura, de Deus, um servidor do Conselho Vaticano II, inspirado por ele, e por ele fortalecido, nas práticas novas, no campo da evangelização. Seja bem-vindo, e tenha a palavra, Padre Lippon. Aplausos Aplausos